Música Até o próximo dia 31 de janeiro estão abertas as inscrições para quem quiser concorrer a uma vaga no estágio remunerado aqui na Câmara de Vereadores. As inscrições são feitas no site do CIE. A prova acontece no dia 10 de fevereiro. É importante ressaltar que tanto a inscrição quanto a prova acontecem de maneira online. São vagas para ensino superior e ensino médio. Quem passar nessa seleção e for chamado aqui para a vaga de estágio na Câmara de Vereadores tem direito a uma bolsa auxílio. Os valores são os seguintes. Para o estudante do ensino superior o valor hora é R$ 7,49. Já para o ensino médio e técnico o valor hora é R$ 6,26. Se você quiser mais informações pode acessar o site da Câmara de Vereadores na seção concursos ou também o site do CIE. Música Música